Música Deputados aprovam cinco projetos de lei, entre eles o que inclui o encontro evangelizar. É preciso o calendário oficial de eventos do Ceará. Deputado Leonardo Araújo toma posse na Assembleia. Ele assume a vaga de Carlomano Marques, desaposentadoria, direito de pedir novo benefício repercute entre os deputados cearenses, quitação de dívidas, Procon Assembleia vai realizar mutirão de negociação com os bancos. Qual o papel do Conselho Tutelar? Há três dias da escolha de novos conselheiros, a gente fala da responsabilidade desses profissionais. Agora, no Jornal Assembleia. Boa noite. Amanhã foi movimentada no plenário 13 de maio. Na votação foram aprovados cinco projetos de lei de autoria dos deputados. Alguns estavam acompanhados de mensagem do Poder Executivo. Foram ainda aprovados dez projetos de indicação e um decreto legislativo, além de 213 requerimentos dos parlamentares. Um dos projetos de lei é de autoria do deputado Walter Cavalcante, do PMDB. A matéria propõe a inclusão do evento religioso Evangelizar é Preciso, que conta com a presença do padre Reginaldo Manzotti no calendário oficial de eventos do Ceará. Como evangelizar com o padre Reginaldo Manzotti é um evento que já não é mais do município de Fortaleza, já tem outros municípios do estado do Ceará. Então nós colocamos no calendário oficial do estado do Ceará exatamente para que a gente possa dar uma infraestrutura a esses eventos. O deputado Renato Roseno do PSOL se posicionou contra o projeto de lei. O parlamentar defendeu que o estado é laico e por isso não deve ter eventos religiosos no calendário oficial. Eu defendo veementemente o direito de crença e o direito de fé e, portanto, o caráter laico do estado. O caráter laico do estado provém exatamente, ele permite exatamente o direito de fé e de crença sem privilégios. Também foi aprovado o projeto de lei que acompanha a mensagem de autoria do poder executivo em tramitação em regime de urgência que permite a contratação de servidores públicos do estado em organizações sociais. Na pauta, ainda um decreto da mesa diretora que nomeia o advogado Hélio Winston Leitão para o cargo de conselheiro na Agência Reguladora de Serviços Públicos, Arce. Ela fiscaliza, ela regula os serviços públicos delegados. São aqueles que são executados pelas empresas privadas. No caso da Energia, a Coelso, no caso a Água, a Cagesse, temos a Cegais, temos o Transportes Públicos Intermunicipais. Portanto, nós vamos buscar justamente que as normas, as leis sejam cumpridas, os princípios constitucionais sejam cumpridos, sempre visando, como eu já coloquei, esse equilíbrio, essa harmonia entre essa relação estados, delegatários e o consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor deve passar por mudanças. A atualização foi aprovada no Senado. Entre as alterações estão a regulamentação do comércio eletrônico, o controle do superendividamento, o combate à publicidade enganosa e o fortalecimento dos PROCONs. As inovações foram bem recebidas pelos parlamentares cearenses. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, deputado Adiluanguiar, ficou satisfeito com as alterações no Código que foram feitas pelo Senado. Os senadores introduziram agora uma série de mecanismos de prevenção e tratamento judicial ao excessivo endividamento por parte dos consumidores. As mudanças também incentivam a prática de crédito responsável no país. Esse código vem a proteger exatamente as pessoas mais desinformadas, porque na sua grande maioria existe aí uma ludibriação, uma propaganda enganosa para com os consumidores. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990 e está completando 25 anos. Ele é anterior ao real e ao início da internet no Brasil. O deputado Heitor Ferrer, que integra a Comissão de Defesa do Consumidor, também gostou do que foi aprovado pelo Senado Federal. Agora, o Código de Defesa do Consumidor também proíbe propaganda enganosa, como comerciais que prometem crédito gratuito, sem juros ou acréscimos. Um dos males da sociedade moderna é o consumismo. E um dos males é a propaganda desse consumismo. Então, o governo e aí o Congresso Nacional de Estado parabéns, porque aprovam uma lei inibindo esse festival de estímulos ao consumo. E uma boa notícia para quem tem perdido o sono por causa das dívidas. A partir da próxima segunda-feira, consumidores interessados em negociar os débitos com instituições financeiras poderão se inscrever no Procon Assembleia para um mutirão. As inscrições seguem até o dia 9 de outubro. Pessoas de todo o Estado podem participar. Com altas taxas de juros, fica difícil quitar dívidas. Até mesmo para negociar, as propostas não são tão tentadoras. Casos assim são frequentes no Procon Assembleia. De janeiro a agosto deste ano, 390 denúncias de dificuldade de negociação de dívidas foram registradas. Diante da demanda, a instituição vai realizar um mutirão. Os interessados podem fazer a inscrição de segunda a sexta-feira da próxima semana, na sede do Procon Assembleia. Nesse primeiro momento, o consumidor deve apresentar os seguintes documentos. Cópias da identidade, do CPF, do comprovante de residência e de extratos bancários e contratos relacionados à dívida. No ato da inscrição, o consumidor já vai sair com a data da audiência de conciliação com a empresa. Todas as audiências vão acontecer no período de 26 a 29 de outubro. O que nós estamos propondo é que a partir de segunda-feira, as pessoas procurem aqui o Procon Assembleia para apresentar os seus problemas, apresentar as suas propostas. E diante desses levantamentos, iremos convocar, iremos intermediar, juntamente com as instituições bancárias, que elas sejam privadas ou públicas, para que a gente possa, de uma forma racional, e de uma redução perante as taxas cobradas, perante os juros cobrados, que possa ser equacionado esse valor. De acordo com a coordenadora geral do Procon Assembleia, as principais instituições bancárias já procuraram o órgão, sinalizando interesse em renegociar as dívidas. Ela ressaltou ainda que as propostas das empresas devem ser diferenciadas. Ficou acordados exatamente com esse mutirão, que eles tragam propostas mais condizentes com a situação financeira do consumidor. O Procon Assembleia funciona de 8 da manhã, às 5 horas da tarde, e fica na Rua Barbosa de Freitas, sem número, no prédio onexo da Assembleia Legislativa. Mais informações pelo telefone 3277-3790. E a seguir, de Bem com a Vida, a Sessão Solene homenageia projeto que cuida de idosos em Maracanãú. E ainda, deputado Leonardo Araújo toma posse na Assembleia. O que faz o marinheiro? Eu patrulho nossa Amazônia Azul. Eu cuido do nosso mar. Eu fiscalizo nossos rios. Eu venho do mar e protejo nosso litoral e nossas ilhas. Eu desenvolvo tecnologia para proteção e desenvolvimento do país. Eu vigio o espaço aéreo que cobre as nossas águas. Eu garanto a soberania do Brasil nesse nosso imenso mar. Vagas em diversas áreas. Seja militar. Venha para a Marinha do Brasil. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural. Para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade. Com preço justo para todos. Minha mãe. Mamã e mãe. Ministério da Agricultura. Governo Federal. Identidade Cultural tem a cara da nossa gente e mostra o melhor das manifestações artísticas do Ceará e do Nordeste. Entretenimento e informação para quem se identifica com a cultura regional. Uma oportunidade de ver a cultura pelos olhos de quem faz a cultura. Identidade Cultural. Todos os sábados, às sete da noite. Na TV Assembleia, canal 30, a TV do nosso povo. A Assembleia Legislativa tem um novo deputado estadual. O advogado Leonardo Araújo passou a ocupar a vaga aberta com o pedido de licença do deputado Carlomano Marques. Os dois são do PMDB. O município de Parambu, na região dos Inhamuns, ganhou mais um representante no plenário da Assembleia. Tomou posse e prestou o juramento, no plenário 13 de maio, nesta quinta-feira, o deputado estadual Leonardo Araújo, do PMDB. Ele assumiu o mandato parlamentar, em substituição ao deputado Carlomano Marques, também do PMDB, que teve pedido de licença de 125 dias para tratamento de saúde, aprovado pelo plenário da Assembleia. A posse do advogado e ex-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, trouxe ao parlamento uma comissão de advogados, tendo à frente o próprio presidente da OAB, Ceará, Valdetário Monteiro. O novo deputado disse que trará ao plenário sua experiência como advogado, mas ressaltou que tem compromissos com o povo dos Inhamuns e com a população de Parambu, em particular. Nas últimas eleições, ele obteve 42 mil e 40 votos e ocupa a primeira suplência do PMDB. Estou sendo hoje o sexto deputado dos Inhamuns, impostado na Assembleia Legislativa, e me sinto, com isso, mais obrigado, porque com uma bancada forte dessa, os Inhamuns, bem representados, têm obrigação de dar uma resposta ao povo sofrido do sertão dos Inhamuns. Confira agora os assuntos que pautaram os pronunciamentos na sessão plenária desta quinta-feira. O deputado Agenor Neto, do PMDB, pediu agilidade na implantação de uma nova faculdade de medicina do Ceará. Segundo o parlamentar, técnicos do Ministério da Educação estiveram nas cinco regiões que devem receber as universidades e chegaram a avaliar os municípios no que diz respeito à estrutura da cidade para receber o empreendimento educacional. Segundo o deputado, Iguatu tirou o primeiro lugar entre as cidades que estão pleiteando. O deputado Bruno Pedrosa, do PSC, cobrou do governo do Estado o estudo de viabilidade técnica para a implantação da Universidade Federal da Ibiapaba. O parlamentar informou que solicitou a autorização do governador Camilo Santana para a implementação do monitoramento de ações prioritárias para viabilizar o estudo. O deputado Renato Roseno, do PSOL, destacou o atraso no pagamento de bolsistas da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP. O parlamentar lembrou que o governo já havia se comprometido a regularizar a situação, mas até agora os bolsistas não receberam o valor. O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, sugeriu a destinação de 50% dos recursos que compõem o FECOP para a saúde e combate à seca. Para o parlamentar, é importante que esses recursos sejam usados para apoiar o homem do campo nos períodos de estiagem e também para que os hospitais do interior possam prestar melhor atendimento. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revelaram que a capital cearense tem um índice de 77,3 mortes por 100 mil habitantes, foram levados à tribuna pelo deputado João Jaime Dudem. O parlamentar lamentou que Fortaleza chegou ao posto de capital mais violenta do país. Já o deputado Ferreira Aragão, do PDT, anunciou que vai apresentar requerimento na Assembleia direcionado à Câmara dos Deputados. O objetivo é propor o recolhimento de menores em conflito com a lei para bases das Forças Armadas, onde seriam capacitados e qualificados conforme normas de cada instituição. Em a parte, o deputado Elia Guiar, do PSDC, contestou a proposta de Ferreira Aragão, apontando que não deve haver transferência de responsabilidade em relação a quem deve aplicar punições aos jovens infratores. O deputado Heitor Ferrer, do PDT, defendeu a manutenção do status de Ministério da Controladoria Geral da União. Segundo o parlamentar, o órgão estaria sendo ameaçado de ser transferido para o Ministério da Casa Civil. Para Heitor, isso significaria o desmantelamento da CGU e beneficiaria o florescimento da corrupção no país. A campanha de conscientização contra o câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa, realizada por diversas entidades no mês de outubro, em especial as mulheres, foi lembrada pelo deputado Joaquim Noronha, do PP. No mundo, já são 2 milhões de mulheres que sofrem com o câncer de mama. A deputada Fernanda Pessoa, do PR, comemorou o Dia do Idoso. A parlamentar enfatizou que seu mandato tem os idosos como uma de suas prioridades e reforçou que irá se empenhar pela aprovação da criação do Conselho Estadual do Idoso e do Fundo Estadual do Idoso no Ceará. Aplausos Aplausos